Se você assim como nós aqui de casa é apaixonado por plantas temos que tomar alguns cuidados em relação a algumas delas porque podem sim ser tóxicas para os nossos cães e até mesmo para outros animais então muito cuidado com essa lista que eu vou passar para vocês das plantas mais tóxicas que a gente pode encontrar no jardim que são as mais comuns e que podem sim trazer problemas de saúde sérios para o seu animal de estimação muito cuidado! Fala família! Luiz Zucro na área e hoje é dia de falar delas das plantinhas mais perigosas que a gente pode encontrar num jardim qualquer, num quintal que pode deixar o seu cachorrinho bem abatido, seu gato também ou outros animais de estimação que você tem na sua casa mas antes de eu começar a listar todos esses probleminhas que você pode ter na sua casa não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o sininho de notificações ligadinho para ficar por aí tudo o que eu posto deixar um like que é muito importante para mim e para o crescimento do canal e o seu comentário porque também o seu comentário é muito pertinente para mim fechado? ah, não podemos esquecer né também tem as redes sociais né instagram, facebook, twitter, spotify fique por aí todas as plataformas que a gente sempre posta conteúdo extra por lá também como regra geral, grande maioria das plantas que são tóxicas para os nossos animais muitas delas são leitosas, ou seja, para ficar fácil para vocês de casa aquela plantinha que por acaso você cortou ou quebrou e escorreu um tipo de leite né que seria a seiva dessa planta, ela pode ser muito perigosa para o seu pet e aí então algumas, como por exemplo a mais comum de todas e até mesmo um nome muito sugestivo para não ser uma planta muito legal de se ter em casa se você tem um animal de estimação é a comigo ninguém pode muito perigosa e que assim, tem muitos casos de animais que acabam ingerindo esse tipo de planta e passam muito mal e olha que engraçado, se fosse parar para pensar né pô Luiz, mas por que será que o meu pet foi lá atrás da comigo que ninguém pode? porque ele foi comer uma planta que pode ser tóxica para ele será que ele não sabe? Será que ele nunca aprendeu? muito importante isso, porque muitos dos pets não sabem que são tóxicos tem alguns animais que são extremamente selecionadores ou seja, eles sabem selecionar muito bem o que ele vai ingerir o que pode e o que não pode porém, muitos desses animais aprendem isso no berço de pai para mãe, para filho e por aí vai alguns pets não tem esse tipo de educação e aí vão experimentar coisas que não podem isso é muito comum daquele petzinho que está acostumado a destruir tudo que passa na sua frente um brinquedo, o pé de uma cadeira, um móvel e por aí vai e uma planta dentro de um vaso pode se transformar em algo muito atraente e dessa forma o animalzinho se intoxica podendo chegar até a morte e olha que triste outra característica muito importante dessas plantas que são tóxicas para os nossos animais de estimação é que muitas delas são utilizadas como enfeite ou até mesmo como presente de visitas que vão na sua casa, amigos e tudo mais e olha que importante isso porque você pode estar intoxicando o seu animal de estimação com um presente que você ganhou de alguém então é muito importante que vocês estudem a possível toxicidade das plantas que vocês recebem na sua casa seja de visitas, seja de presente e tudo mais ou seja também simplesmente uma decoração para ver se ela pode deixar o seu animalzinho debilitado ou não e uma planta que é muito comum entre as casas que a gente vê por aí é a copo de leite também então teve a comigo ninguém pode e a copo de leite também é muito perigosa aqui em casa temos muita decoração com copo de leite porque eu acho muito bonito também a Ju acha linda também só que são todas artificiais e olha que recurso interessante para você que não quer ter qualquer tipo de surpresa na sua casa ter uma planta artificial salivação em excesso vômito, diarreia, febre esses são alguns dos sinais clínicos de uma possível intoxicação causada por alguma plantinha tóxica para os nossos pets e galera, uma outra planta que também é muito comum a gente encontrar nas casas das pessoas como forma de presente ou decoração é a azaleia olha só uma planta muito comum por aí que pode ser extremamente tóxica para os nossos pets com índice de mortalidade até alto sabe por que? a mortalidade causada por uma planta tóxica não é exatamente pela toxicidade da planta mas sim pelo tempo que demora até a pessoa descobrir que foi aquilo deixar o cachorro salivando em excesso vomitando, tendo febre, tendo diarreia desidratando e aí sim chegando ao óbito então não é exatamente por conta da planta mas sim as reações que as plantas causam no nosso organismo exatamente assim como nós às vezes a gente come alguma coisa que a gente não gosta cria uma certa desculpa fugiu não da palavra uma certa alergia voltou aqui turma, voltou a força uma certa alergia e a gente tem ali as vias respiratórias tampadas começa a ter febre, suador você começa a vomitar, ter diarreia e você entra num quadro clínico muito pesado em relação à desidratação você teria que ser encaminhado para um hospital ter soro ter todo um acompanhamento médico para que a situação voltasse ao normal então, muito cuidado reparou que está vomitando salivando em excesso tendo diarreia, febre alta o cachorrinho ficou debilitado corre para o veterinário quer outra planta também que é muito comum na nossa casa? samambaia e sabe um problema peculiar da samambaia? ela cresce em qualquer canto se você deixar um pezinho de samambaia no seu quintal depois de um determinado tempo se você continuar aguando muito bem tendo bastante sol aquilo lá vai tomar conta do seu quintal inteiro eu já tive essa experiência na casa de uma das minhas avós que levou um sachim lá de samambaia cresceu pra caramba virou praga no quintal então ela tem um poder de proliferação gigantesco e galera, quer uma dica muito importante? você que está pensando em trazer um pet pra sua casa tem muita planta na sua casa ou você faz jardins verticais até uma determinada altura pra que você consiga ter segurança que o seu pet não vai pegar ou até mesmo jardins flutuantes chama assim se não me engano é que você coloca todas as suas plantinhas penduradas no teto ou algum fio de arame que ficam fora do alcance do seu pet porque assim você mantém o seu jardim muito bonito muito legal muito vivo muito rico e livre de problema tóxico com os seus pets essa foi a lista de algumas das espécies mais conhecidas e uma das mais tóxicas por aí também tá pessoal? então muito cuidado com o seu pet com essas quatro ou cinco que eu já listei só que agora vem uma lista muito mais extensa com muitas outras espécies e vamos lá que a principal delas vai ser a arnica que também é muito comum hoje no dia a dia das pessoas que acabam utilizando isso muito pra quando você bate a perna faz um machucado no corpo você passa a arnica que ajuda na cicatrização tá? o nome científico da arnica é a arnica montana também vem o antúrio que é uma outra planta também muito comum por aí nas casas que é o antúrion sp tem a arruda também muito conhecida que é a ruta gravelemens né? graveolens beladona que é a tropa beladona bico de papagaio também muito bonito e muito comum em algumas casas até mesmo casas que eu atendo que é a eufórbia belcre... belquire... 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 eufórbia pulcherima é isso coroa de cristo também é muito utilizado como decoração em algumas ocasiões também do ano isso é muito utilizado nas casas que é eufórbia mili tem a costela de adão mon... monsteira deliciosa espada de são jorge sancioviaria trifaciata caramba espirradeira tem aí o hibisco ficus violeta lírio da paz essas foram algumas das mais importantes plantas aí que a gente conhece que são bem populares nas casas que a gente conhece que eu conheço que eu trabalho tá? e que pode ser muito perigosa pro seu pet seja ele qual for tá? então uma coisa que eu falo muitas delas são utilizadas em jardins muito bonitos muito legais então ou você restringe a chegada do pet nesses lugares ou você verticaliza ou até mesmo deixa eles o jardim aéreo tá? fica bem bacana os dois projetos ficam muito bonitos e fica uma casa livre de problemas com toxicidade com de toxinas com plantas tá pessoal então muito cuidado com isso daí tanto pro seu cachorro pro seu gato pro seu papagaio até mesmo pra uma criança plantas que são leitosas na sua maioria são tóxicas então muita atenção pessoal espero que possa ter te ajudado esse vídeo de alguma forma essas dicasinhas você coloca em prática ela ainda hoje pra você não ter problema aí ter que correr pro veterinário com o seu petzinho e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal tá? não deixe de se inscrever deixar o seu like o seu comentário acionar o sininho de notificações e me acompanhar por todas as outras redes sociais que são muito importantes pra conteúdo extra pra você então é isso até a próxima e tchau 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 tchau